Se você é do universo da impressão 3D há mais tempo, com certeza conhece a Flash Ford. Eles estavam um pouco sumidos aqui do Brasil, mas lançaram um modelo novo que está dando o que falar. E a gente vai fazer o review completo dele hoje. Bora lá! Fala gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos fazer o review da Adventure 5M Pro, enviada pela 3D Curitiba. Então se você quer comprar essa impressora, tem curiosidade de saber mais sobre ela, clica aqui embaixo no link e se quiser comprar, utilize o cupom R3Design que vai te dar vantagens. Bom, o review que a gente faz aqui no canal é dividido em 10 partes e cada uma delas a gente dá uma nota e avalia sempre os mesmos aspectos para poder garantir o máximo de imparcialidade no processo. A gente vai começar então pela embalagem, tá? É uma embalagem pequena até porque a impressora é pequena, tá? Os componentes ficam muito bem seguros e organizados e a maioria deles fica dentro da área da impressora, né? No volume de impressão ali, eles botam tudo dentro, então você tem que tirar, tá bom? E por isso, vou dar nota 10. Não tem muito o que falar aqui. Funciona muito bem a caixa e tudo chega ao sentido. Bom, os acessórios, a gente tem aqui bons acessórios, tá? Então, todas as ferramentas que você vai precisar para montar, suporte do filamento, cola, filamento para você imprimir, pendrive, enfim. E a versão Pro você vai ter também um bico 06 sobressalente de aço endurecido. São bons acessórios, mas alguns deles eu acho que poderiam ter trazido um pouco mais de qualidade, um pouco mais de equinte ali. Como, por exemplo, a graxa. Podia ter vindo num tubinho, em vez de vindo num saquinho para você cortar e depois aquilo ficar bem. As ferramentas poderiam ter vindo num estojinho. Ou que esse estojo pudesse ser impresso. A própria Flash Ford, eu colocasse o STL desses dois para você imprimir, traria um pouco mais de valor para essa impressora. Que custa um pouco mais, já que as outras concorrentes ali, tá? Dependendo do que você considera concorrente. Então, eu acho que é um carinho que eles podiam ter. O que não possa ser feito ainda, porque são ajustes pequenos. No mais, são bons acessórios com esses detalhes aí que eu falei. Como, por exemplo, também o filamento. Quando ele se vê no filamento de um quilo, tendo até que às vezes fica um pouco difícil caixar essa embalagem, mas é uma percepção que eu tenho. Então, por isso, eu vou dar nota 8 em acessórios. Vamos, então, à montagem. A primeira coisa é que o manual é muito bom. Você vai conseguir acompanhar as figuras ali e montar sem problemas. Qualquer pessoa sem conhecimento prévio de impressão 3D vai conseguir fazer isso. Você não precisa de uma área tão grande para poder fazer a montagem dessa impressora. Então, basicamente, a área que você vai colocar ela, posicionar ela na sua casa, no seu escritório, é a área que você necessita para montar. Como eu disse, a impressora vem praticamente montada e você só precisa colocar o suporte de filamento e remover os parafusos de fixação da mesa. E ela está pronta para ser utilizada. Então, por isso, eu vou dar nota 10 em uma parte. Vamos, então, à estrutura. Essa impressora tem um volume de impressão de 220 por 220 por 220. É um volume de impressão meio que padrão aí, tá bom? Eu acho que vai atender bem. Talvez você possa precisar de um pouquinho mais de altura para imprimir um tênis, alguma coisa assim. Mas você sabe que isso dá conta. Ela também tem mesa PEI texturizada que funciona super bem. A gente vai falar disso mais para frente. Toda a estrutura dela é em alumínio com algumas tampas de plásticos e tal. Uma boa construção. A gente não viu rebarba de peças injetadas ou uma tolerância ruim. Ela vem muito bem construída mesmo. A estrutura sólida. Uma impressora que você pode... Os anos atrás, seria a qualidade das impressoras industriais, por exemplo. Além disso, ela tem um sistema de filtragem de ar interna e externa. E uma movimentação Core XY com guias lineares no eixo XY. E o Z é um fuso trapezoidal. Aqui agora a parte que eu achei mais negativa foi o suporte de filamento que fica na parte traseira. Eu acho que poderia ter a opção de você colocar no lado. Mas você pode imprimir esse suporte e sana o problema. Então não é um grande problema. Mas eu acho que poderia ter vindo já esse arquivo ou essa possibilidade de trocar ali de um lado para o outro. Não chega nem a ser um problema. Ela, no geral, é uma impressora muito boa na estrutura, bem rígida, bom acabamento. Uma coisa que é um detalhe que eu acho que para mim fez diferença é que ela é fácil de transportar uma impressora pequena. Que tem as alças ali para você pegar na parte de baixo. E eu levei essa impressora para a minha casa, voltei para o escritório e foi super fácil fazer isso. Algo que em outras impressoras é um pouco complicado também. Então isso pode ser um diferencial. Não tem muito o que falar aqui, gente. Essa impressora realmente impressiona quando o aspecto é a estrutura e a qualidade de construção dela. Nota 10. Vamos então aos recursos. Uma área que impressiona muito essa impressora. Ela chega a 110 graus na mesa e 280 graus no imbigo. Como ela é uma impressora de câmera fechada com um sistema de filtragem de ar interno e externo. Que faz o ar circular ali melhor e o calor também ficar mais homogêneo na câmera. Você vai conseguir imprimir materiais de engenharia muito melhor com essa impressora. Materiais como nylon com fio de carbono, PETG com fio de carbono, polipropileno, POM, ASA. Existe uma infinidade de materiais que você vai conseguir pôr esse range aí de 280 graus no bio. Além disso, a impressora tem clipper que não vem aberto de fábrica, mas que você consegue instalar. Já existem versões que os usuários fizeram. E a própria Flashford já abriu o firmware do clipper dela para as pessoas. E logo mais eu acredito que a Flashford mesmo lance um clipper aberto. É uma versão ali para ela. Não é um processo difícil de fazer, mas é um processinho que tem que ser feito. Então eu acho que isso poderia ter vindo de fábrica. Até porque eu tive um pouco de dificuldade para conectar no Wi-Fi dela. Mas essa dificuldade já foi instanada, na verdade, com a atualização do Orc. E a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Além disso, ela tem nivelamento automático com sensor de pressão no bico, na mesa ali. Então você não precisa ficar se preocupando com o Z-Offset, por exemplo, que é ótimo. Além disso, ela possui também sensor de filamento para saber se acabou o seu filamento ali, para usar a sua impressão ou para te ajudar a trocar também ali o filamento. Câmera de monitoramento que faz timelapse. E isso é muito legal porque você consegue até ver os timelapses diretamente no touchscreen da impressora. Uma coisa que eu nunca tinha visto até hoje. Super bacana. No geral, ela tem recursos muito bons. É uma impressora que tem uma estrutura fantástica. Pelo que vocês já viram aí, eu acho que é a melhor estrutura nessa faixa de preço. Mas ela sofre com algumas questões de firmware e software que eu acredito que serão consertadas pela FlashFord. Então, por isso eu vou dar nota 9.5. Principalmente pela FlashFord, já se mostrou realmente querendo mudar essa situação. Vamos ao usabilidade. E aqui essa impressora, como as últimas que a gente tem visto aí no mercado, funciona super bem. Você bota lá e as coisas funcionam. Mas ela está com um nível para mim ainda maior do que as que eu experimentei aqui até agora. Porque ela não tem problema de adesão na primeira camada. Você consegue ali fazer a sua primeira impressão sem se preocupar se vai mudar, não vai. Simplesmente as coisas funcionam, cara. Ela está para mim um nível a mais de configuridade aí nas concorrentes diretas. Para a BoxLite ter a melhor integração, você vai conseguir com a versão 2.0, sincronizar diretamente no Wi-Fi ou na rede, tá? Sem muitos problemas. Mas você não vai ter uma página para você comandar a sua impressora ali dentro. Você vai ter que ir a uma página da própria FlashFord, fazer um cadastro, não sei o que. Cara, isso para mim eu não fiz. Eu não tive esse empenho, sabe? E eu acho que também é um processo que poderia ser um pouco mais simples. Mas se você fizer, acredito que você consiga monitorar a sua impressão fora de casa e também enviar coisas para mim fora de casa. Então, para você pode ser uma boa. A gente aqui não faz tanta diferença assim para ela. Fora tudo isso, depois que você faz essa integração, você simplesmente manda as coisas e ela imprime e acabou. É sincrono. As primeiras impressões que a gente fez com ela foram utilizando um filamento que é muito bonito, por sinal, que vem com ela. Que eu acho que poderia ter se vindo um pouquinho mais, mas aí eu estou sendo chato porque deve ser difícil. Conseguir colocar tudo dentro daquela embalagem que é relativamente pequena. Foram ótimas impressões e o que mais impressionou a gente foi o ruído dela. Muito pouco. A impressora é muito silenciosa mesmo. Você fecha ela muito bem isolada e faz diferença, tá? Essa impressora tem tudo para ser incrível, mas alguns detalhes deixam ela desejar, principalmente essa parte da integração do Wi-Fi. Eu acho que eles precisam melhorar muito isso e o clipeiro aberto vai ser uma forma muito interessante de fazer isso. E resolvendo essas questões, essa impressora tem tudo para ser uma das grandes promessas desse ano. Por isso, eu vou dar nota 8.5 em usabilidade. Vamos aos resultados. E aqui eu vou mostrar algumas peças que a gente comeu e vocês vão ver exatamente como ela se comporta e você pode tirar a sua própria conclusão. Porque no final das contas é isso que importa. Ela embrime bem, ela funciona bem e é o que vocês vão ver agora. Vendo esses resultados, vendo o valor dessa impressora, eu vou ter que dar nota 10. Ela performa muito bem. Sem basicamente nenhum ajuste. Todos os testes que a gente fez aqui foram utilizando configurações de fábrica, perfis de fábrica e eles funcionam. Então, não tem o que falar. Qualquer pessoa conseguir imprimir com essa impressora aqui. E é isso que é fantástico. Nota 10. Confiabilidade. A primeira coisa que a gente faz com a confiabilidade é testar a tolerância daquela impressora. Se essa impressora tem uma boa precisão dimensional. E ela se saiu super bem. Principalmente com materiais que estavam ali jogados. Material com umidade. Cara, a pessoa imprimiu bem com qualquer coisa que a gente botou nela. E isso é muito legal. Ela também se comportou bem. Quando acabou o filamento, ela parou, esperou. Eu fui ver, sei lá, dois dias depois só. E ela estava lá com a mesa aquecida esperando. Quando eu botei de novo, funcionou. E não ficou com a marca muito aparente. Uma das marcas menos aparentes que eu vi até hoje. Queda de luz também, ela funcionou bem. Então, dá pra confiar nela nesse sentido. A câmera vai te deixar fazer monitoramento dela à distância. O que também pode ser uma coisa muito legal. Principalmente se no futuro a gente tiver aí sistemas de reconhecimento de problemas de impressão. Tipo, o Spaghetti Detective, essas coisas. Certo disso, que você consiga adicionar também com o Clipper sem problemas. Fim das contas, ela pra mim é uma das impressoras mais confiáveis que eu já utilizei até hoje. Basicamente não tendo nenhum problema de impressão desde que eu comecei até agora. Então, isso pra mim é fantástico. Eu já estou com ela aí há duas ou três semanas. Tem uma estrutura fantástica e com o Clipper se tornando uma coisa fácil de acesso a ela, essa impressora pode se tornar um novo padrão aí pra farms, principalmente peças funcionais com ABS, com esse tipo de coisa, porque ela tem todos os recursos perfeitos pra isso. Vou dar nove em confiabilidade. Vamos então à manutenção. Aqui essa impressora divide opiniões. Por quê? Apesar dela ter tudo que você precisa e tornar esse processo o mais fácil possível, né? Então, por exemplo, você tem ali um guia de manutenção oficial da FlashFord pra você ir lá e seguir aquele espaço. Você sabe que você está fazendo a coisa certa. Você consegue identificar o problema mesmo sem ter muita experiência. Então, isso é ótimo. Além disso, ela tem um sistema de bicos fantástico. que você consegue apertar dois botões e sai tudo junto. O bico, o termistor, o cartucho, o radiador, sai tudo de uma vez só. Isso é fantástico pra você, por exemplo, operar numa farm, que você não pode ficar perdendo muito tempo com esse tipo de coisa. E pra quem já trabalha com versão 3, sabe, troca de bico, troca de bloco, troca esse tipo de coisa. É muito chato. Você consegue fazer isso em segundos. Cara, é fantástico. Então, você consegue fazer tudo isso de uma forma muito fácil. Mas, isso custa. Isso tem um valor. Você tem uma placa que é proprietária com drivers proprietários ali, soldados que você não consegue alterar. Você tem esse bico que custa cerca de 30 dólares, que deve chegar aqui no Brasil por volta de 200, 300 reais. Então, é um custo a mais ali que você tem que saber se pra você vale a pena. Se você é uma pessoa que quer trabalhar profissionalmente com isso, eu acredito que valha. Porque você ter essa garantia de que uma parte é correta, segue um motor de qualidade adequado e que vai funcionar bem com a sua impressora, é um diferencial muito grande pra quem quer ser profissional e trabalhar profissionalmente com a impressora. Então, isso pra mim aqui, não vejo como uma coisa ruim. Bom, por todas as coisas, eu vou dar nota 8 em manutenção. Ela funciona muito bem. Você consegue reparar ela muito fácil. Mas, você vai ter um custo a mais por isso. Vamos agora a última categoria, que é a categoria valor. E é aqui que eu faço minhas percepções sobre qual o valor dessa impressora, né? Quanto ela custa, vezes o que ela entrega. E a gente vai falar aqui disso. Bom, a versão Pro dessa impressora tá custando cerca de 3.300 reais. Mas é a versão normal, né? Que não tem o fechamento, custa-se 4.600. Elas são um pouco mais caras do que algumas concorrentes e mais baratas que outras. E eu acho que ela entrega um produto de qualidade premium por esse valor. No fim das contas, eu acho que ela vale o preço dela. Mas, como deu uma decisão estratégica da Flash Ford, eu diminuí um pouquinho. E por isso, eu vou dar nota 8.500 em valor. Existem concorrentes que fazem coisas similares, custam menos. E a Flash Ford se posiciona num integral mais alto. E eu entendo por quê? Porque ela é uma marca profissional. Ela é diferente. Ela faz impressoras pra outro segmento. Mas, se ela quer entrar nesse terreno aqui e competir com essas impressoras, que me parece ser a intenção dela, ela tem que descer um pouquinho mais de valor pra ela ganhar mais mercado. Mas veremos os próximos capítulos. Eu quero saber de você. Você acha que ela vale? Que ela não vale? O que você achou dessa impressora? Conta aqui embaixo pra mim, tá bom? Se você quiser comprar essa impressora, não esqueça de ir na loja da 3D Curitiba e utilizar o cupom R3A que você vai ter vantagens. Bom, muito obrigado a todo mundo que ficou até agora. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou desse vídeo. E ativar as notificações. Se inscreva no canal pra não perder os próximos. Muito obrigado a todos. Que a força é a R3D e fico com vocês. Tchau, tchau.